As imagens registradas pela polícia mostram o grupo comercializando pedras de craque. As cenas foram captadas pelas câmeras do CIOSP. Os policiais chegaram a tempo de prender em flagrante Rodrigo do Nascimento, de 23 anos, conhecido como Barão, suspeito de ser o responsável pela distribuição da droga, Ricardo do Nascimento Santos, de 24 anos, e Renivan Nascimento dos Santos, de 33, todos irmãos. Além de Alexandra da Silva Lima, de 20 anos, que confessou ser usuária de drogas. Nós temos nos preocupado bastante com o tráfico que está ocorrendo no mercado. E todo usuário sempre indicava o nome desses três como sendo os traficantes principais. No dia de ontem, com a ajuda do CIOSP, nós conseguimos descobrir o principal avião deles, que era a mulher que estava presa, e nos informou a localização, culminando com a prisão dos quatro. Com os suspeitos, a polícia encontrou 27 pedras de craque e 140 reais em dinheiro.